Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou bem-vindo de volta ao nosso canal Uma Família Raiz, já desejando a cada um de vocês um excelente dia, uma boa sexta-feira aí para cada um de vocês, para você e para a sua família, tudo de bom nas suas vidas. Como eu disse no vídeo de ontem, uma grande novidade que o Gilberto estaria chegando hoje e Gilberto está aqui, ele já chegou e vamos conversar um pouquinho com vocês. Ali já está Gilberto? Ele já está arrancando as plantas, não é Toninho? Ele já está arrancando as plantas para tirar os vistos. Está pegando ele aqui também. E aí Gilberto, como é que você está? Está tudo bem? Vamos conversar um pouquinho aqui. Nós já conversamos bastante de quando ele chegou. Aqui está o Toninho também. Olá Toninho. Olá meu povo, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui com nós está ótimo demais, graças a Deus. Estamos aqui na roça, não é Claudio? Isso, nesse ambiente tão bom, não é Toninho, que é aqui nessa cozinha dentro do mato. Isso, maravilhoso, né? Sexta-feirona animada, não é Claudio? Isso. Chegando o dia da nossa viagem também, não é? Isso, chegando o dia da nossa viagem. Só temos o final de semana agora. Só temos o final de semana, não é? E nós temos corrido bastante esses últimos dias, não é Toninho? Nossa, isso está corrido, viu gente? Muito corrido mesmo. Hoje mesmo nós já rodamos a água linda quase toda. Já, já rodamos a água linda todinha, botando as coisas em ordem, fazendo uma coisa aqui, outra por lá, não é? Isso. Para a gente sair assim, dá muito, como eu vi de outro assim, muito trabalho, não é? É verdade. Muito esforço para a gente viajar, porque tem que deixar tudo certinho as coisas, né? Tudo em ordem, né? Deixar as coisas tudo em dia, né? Então a gente está aí nessa correria, né? Mas graças a Deus a gente está agindo já, já está bem adiantada as coisas, né? Já, já está bem. E também quando a gente chegar vai ter bastante coisa para a gente resolver, botar no lugar, né? Isso. Coisa de fichas mesmo do meu serviço. Isso. Quando você chega também, chega muita coisa, tem muita coisa para a gente botar em ordem, né? É verdade. Muita coisa mesmo. Então agora nós viemos aqui hoje para nós dar uma olhada no pomar, né? Última olhada antes de nós viajar, né? Ver como é que está, né? Também Gilberto, né? Está Gilberto, ó. Está de volta aqui, né? Gilberto está aqui. O Gilberto está aqui também, né? Porque quando nós voltar da nossa viagem, nós vamos começar a aguar as plantas, né, Cláudia? Isso, tem que começar a molhar. Já tem o quê? Uns quase 15 dias que não chove aqui, né? É verdade. Está com quase 15 dias sem chuva, então quando nós voltar, Deus abençoe. A gente está pedindo a Deus, orando a Deus para... Mandar chuva, né? Nós vamos ter mais duas chuvas quando nós estiver na Paraíba, né? Isso. Para quando a gente chegar, a gente começar a aguar as plantas novamente. Vai ter que começar a aguar para a gente não perder as plantas, né? É verdade, acho que tem muita coisa, né? Fazer uma instalação. Vamos lá, Gilberto, conversar um pouquinho, o pessoal estava com saudade de você, né? Ih, Gilberto, mas tinha tanta gente procurando por você, querendo... Gilberto, manda foto, manda vídeo. Só que lá onde ele estava não tinha internet, né, Toninho? É, o negócio que é igual nós falamos, a gente falou para o Gilberto, antes de ele viajar, para ele mandar para nós alguns vídeos, né? Não precisa ser uns vídeos grandes, mas alguns pequenos. Isso. E foto, né, dele, de algum parente dele, do vô dele, da avó, né? Do pai dele, né? Que fica ali no Piauí, né? Onde ele foi, né? Isso. Se vocês verem a gente passando a mão aqui nos braços, no rosto, gente, é por causa dos borrachudos, viu? Borrachudo e muriçoca, gente. Hoje está terrível, eu estou agoniado aqui. A grande está aqui, olha, os pés dela como é que estão, meu Deus. Cheio. Cheio. Acho que vai sair até tremendo a filmagem o que você está fazendo aí, né? Então, tem que fazer um monte de vassoura, né, igual o Gilberto fez agora, para bater. E bater. Para desfugir, né? Então, como ele estava lá na roça que ele estava, é ruim, né, Gilberto? É ruim a internet, ele disse que a internet é boa onde é a cidadinha que ele vai lá próximo, né? Isso, que ele falou que fica a 75 quilômetros do local onde ele fica, né? 75 quilômetros, então quase que você não foi nessa cidade, né? De longe, né? O transporte com certeza é mais difícil, né? Eu estava aí, né? São Paulo também, a internet também pega, assim, né? Pega, né? Isso. Eu uso o celular. Tipo, né? É. Aí você foi quantas vezes nessa cidade lá? Nossa, essa cidade já foi direto. E você, eu estou falando assim, a cidade mais próxima de sua roça, você foi quantas vezes lá? Algumas vezes, ou não? Não. Não foi. E aí você ficou para a casa de seu avô, de sua avó? É, de vez em quando eu estava levando lá a minha rua da Agusgado, voltando. Ah, ajudava ele. Ajudava. Então, você saiu aqui da roça aqui minha e foi para lá? E foi para a roça. Foi para a roça também. Não sei como correr, não. Porque você não ficou logo aqui na roça minha aqui? Não sei, não. É porque eu acho que lá é esse parâmetro que eu fui lá, mas eu não queria nem ir também. É, né? Você não queria nem ir? Eu vou ficar com a roça, senão eu não ia, não. Senão eu não ia, né? E o bom do Gilberto que é cedo, né, Cláudia? Ele saiu ontem às 6 horas da tarde, né? Foi. Chegou hoje aqui era... 11 horas da manhã, mais ou menos. 11 horas da manhã, já estava aqui. Em Águas Lindas, né? Estão muito bom, né? É bem mais perto que nós, né? Demora demais. É verdade. A Cláudia estava pesquisando lá, acho que dava 1.100 km, né? Por aí, né? Isso. Nessa faixa. 1.100 km para lá, então é bem mais perto. Quando nós vai, é 2.000 e nós estávamos pesquisando até o hotel mais a Cláudia, né? Quase 2,200, né? Quase 2,200. Quase 2,200. Então é o dobro, né? O dobro da sua viagem. É o dobro da viagem do Gilberto. E aí, Gilberto, você gostou? Gostei. Foi bom? Descansou a cabeça? Refrescou, né, Toninha? A cabeça? Não tá aqui um pouquinho ainda. Ainda vai refrescar, não. Deu uma... Recarregou as baterias, igual a Cláudia fala, quando a gente sai assim. Recarregou as baterias, esqueceu entrega de gás, né? Não tem como esquecer, tem que levantar de novo. Não, mas esse período aí não deu para esquecer assim um pouco. Esqueceu um pouco assim, né? Você esqueceu de mim também? Vou lembrar de mim. Lembrava? Lembrava, né? Bom, eu esqueci de lembrar de você também. Você vê assim, ele saiu, parece que foi ontem, né, Toninha? Já voltou. Passa rápido, né? É bem rapidinho, né? É rápido demais. É bem rápido, né? Agora eu achei a pele dele mais sentada, Cláudia. Tá. É, a pele assim, mais descansada, ó. Tá, bem mais descansada. A pele assim, mais sentada, mais descansada. Mais assim, mais jovial, ele tá mais jovem. Tá jovem, é. Ficou. Vai quente também e sobe. Aí, se eu vou e sobra, tá tudo bem. Isso aqui, acho que é bom também. É, né? Nós queremos. E seu pai? O pai, só também, tomando umas vezes. Ah, ele gosta de tomar uma? Correndo de moto. Ah. Vem da roça também. É, ele é de roça, não. Aqui no meu nosso pai tem assim. Sim. Eu tenho aquela da minha filha que mora. Então, gente, o Gilberto tava comentando aqui que ela é bem quente, né, Gilberto? Ah, hum. Isso aqui é um calor bem quente mesmo, né? A chama sempre que é aqui. É. Ele está agoniado pra voltar, não foi, Toninha? Agoniado pra voltar, não tá agoniado mais do calor. Não é acostumado, né? É isso. O clima nosso aqui é muito, muito bom. É um clima muito bom aqui. Mesmo que seja quente, né, mas... Até isso, a gente também é meia cordilá. É, né? A gente aqui, descaça aqui, né? Aham. O clima aqui é ótimo, é muito bom, viu? Bom demais. A gente cortou até o cabelo lá, o tio dele, ó. Cortou o cabelo dele, ó. Aí, ó. Tá, percebendo mesmo? É, aí. Já chegou o cabelo dele todo cortado, ó. Já cortado. Vamos aí, né? Cortado o cabelinho, tá arrumado, né? Então, nós vamos lá no Palmar, né? Vamos. Vocês já viram o Gilberto, gente? Conversando aqui conosco aqui. Lá temos um papo aqui. Nós já conversou lá. Isso. Tá tudo bem, né? É, tá tudo bem. Mas amanhã já começa a trabalhar ela. Isso, amanhã já começa a trabalhar. Chega de viagem assim, tem que comprar as coisas, né, Gilberto? É. Já foi no mercado, já comprou um bocado de coisa lá. A gente até tem filmado, depois a gente não filmar não, né? Isso. Chegou agora, tá cansada, né? E aí a gente foi lá e... O mercado, que a gente comprou mais eles. Isso. Estamos aqui agora e agora nós vamos ali, irmão. Vamos dar uma olhada no Palmar como é que tá, né? Porque é a última fiscalizada, né? Antes, né? Do Palmar. E quando eu voltar da Paraíba, igual eu falei, nós vamos ter que aguar as plantas, né? Chegou aqui agora no Palmar, estamos olhando aqui. Eu tava falando ali anteriormente que quando eu chegar a estar da Paraíba, já ia começar a aguar, né, Claudio? Isso. Mas do jeito que eu vi aqui as plantas, já tem que aguar logo, entendeu? Já vou começar a aguar amanhã, né? Antes de ir pra Paraíba, já vou dar uma aguada aqui amanhã. Aguar tudo. Já falei com o Gilberto, ele também todo dia vem aqui e aguarda um pouco. Isso. Se não aguar tudo, vai aguar na parte, aguar na parte. Porque eu cheguei aqui agora, tá tudo precisando de água. De água, né? Tá tudo precisando de água. A gente vê que tá precisando já. Tipo esse pé da laranja aqui, ó. Já tá amarelando, tá vendo? Amarelando, né? Tá vendo? Tá tudo seco, Claudio? Ó. Entendeu? A terra do Goiás é muito seca, né, Tani? É, muito seca. Você vê que ela aguenta água. Igual nós falamos, a terra do Goiás aguenta água. Pode chover, chover. Você vê, a chuva passou aí, tem uns 15 dias, 20 dias, que não quer mais chuva. Já tá tudo desse jeito aqui, ó. Entendeu? Então, a partir da manhã já vão vir aqui a Gua Geral, logo lá. Porque quando eu voltar da Paraíba, eu quero fazer uma instalação aqui, entendeu? Uma instalação melhor. Botar uma caixa ali de mais grande. Mais cima, né? E ver o que eu faço. Faço uma encanação pra cá. Fica mais fácil pra aguar as plantas. Então, nós temos que fazer isso pra nós não perder nossas plantas, né, Claudio? Não perder, porque aqui deu trabalho demais e é fora o gasto, né, Tani? Porque cada mudinha dessa é bem caro. Cada mudinha dessa é bem cara, né? Entendeu? Também, quando eu voltar, eu vou fazer a limpeza total nele também de novo. Isso. Porque a gente fez aqui, tem uns três meses que nós fizemos a limpeza, né? E olha como é que tá isso aqui, gente. Cresce muito rápido. Isso. Vamos fazer um mutirão aqui, né? Isso. Vamos fazer um mutirão aqui. Vamos juntar o Gilberto, eu, o João Paulo, 3kg. Vou juntar todo mundo aqui um dia, pra um dia que nós deixasse aqui tudo limpinho, tudo arrumadinho, entendeu? É isso que nós vamos fazer. Cuidar, né? Porque aqui tá cuidado, mas eu tô falando assim, temos de aguar, né? Isso. Porque nas chuvas aí, que tava tendo chuva, a gente tava preocupado, né? Aí agora começou de novo naquela tabaieira. Isso. Antes de sair pra Paraíba, eu vou... Molhar tudinho, né, Tani? Molhar tudinho. Amanhã eu vou vir aqui cedinho pra eu me engoar, aguar elas tudinho. Pra nós não perder as plantas, né, Claudio? É verdade. E continuar aguando, né? Tem muita coisa plantada aqui, né, Tani? Pé-de-goiaba tá lindo, ó. Tá bem verdinho, ó. Olha que bonito, né? O Gilberto tá aí, mas joabia. Tá uma saudade aí do joabia. É. Estamos aqui, gente. Isso aí já tá bem com as folhas até enroladas, né, Tani? É, isso daqui, ó, no chão, ó. Nós estamos aqui no sol quente agora, ó. Aí o sol, né? Vou trazer também veneno pra fazer o controle de umas formigas que tá tendo aqui, ó. Vê que ele pegou aquele pezinho lá de pêssego, né? Isso. Deixou nem uma folha. Pegou um pé ali de outro, pé de coisa ali também. Deixou nada. Deixou só o pauzinho, né? Então tá tendo umas formigas aqui. Eu vou trazer amanhã o veneno pra fazer o controle das formigas também. Isso. Pessoal, e olha esse pezinho de rosa que tem aqui que o Toninho plantou e já tá nascendo as florzinhas, ó. É muito bonitinho. Tá cheio de florzinha, ó. Lindo demais. É. A gente vê a obra de Deus, né, Toninho? A pintura, olha. A florzinha branca com só uma pontinha de amarelinho, ó. É lindo demais, né, Crédio? Maravilhoso. Você já tá descascando uma pocã? É a última pocã que eu tinha guardado, né? Aí, Jove, ó. Já gosta. Quer não, Jove? Quer não, Jove? Oxi. Tá boa, Jove. E chegamos aqui agora numa sombra tão boa, né, Toninho, aqui? É, aqui tá uma sombrona maravilhosa aqui, ó. É. Aí, ó. Então é isso aí, meu povo. Esse aí é o nosso vídeo, né? Isso. A gente vem aqui, dá uma passadinha aqui no pomar pra gente dar uma olhada, né? Gilberto tá aqui, ó. Seu Antônio tá bem? Seu Antônio também tá com a gente. Tudo bem, Seu Antônio? A gente foi dar uma olhada lá no pomar, seis dias, que a gente já tá precisando aguar as plantas, né? Então, amanhã cedo eu vou vir aqui antes de viajar, vou jogar uma água mais no meu pai, vou achar o meu pai mais no Gilberto, pra nós jogar água nelas todinha. Eu já saí despreocupado. E aí o Gilberto vai ficar também jogando uma água pra nós lá. Todo dia ele vem, igual eu falei, ele joga num uns dez pé, depois no outro dia ele joga mais uns dez. Isso, vai reservando, né? Vai controlando elas, né? Porque não pode deixar elas, foi muito caro cada plantinha daquelas, a gente tem que aguar agora. O inverno foi embora, a chuva, então a gente tem que manter as plantinhas tudo viva, né? Isso mesmo, Antônio. Então é isso aí, meu povo. Nosso muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, uma família raiz, deixa aquele joinha federal pra nós. E tamo junto, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL